A peça Dois Perdidos numa Noite Suja é um texto de Prínio Marcos, um dos mais importantes escritores brasileiros. Inspirado no conto Terror de Roma de Alberto Morave, as obras têm em comum a briga por um par de sapatos. Dois homens solitários que ganham a vida como carregadores em um mercadão e a noite dividem um quarto de hospedaria. Essa é a base do enredo de Dois Perdidos numa Noite Suja, espetáculo paulista que participou do Porto Alegre em C. O texto foi escrito por Prínio Marcos, um renomado dramaturgo brasileiro, em 1996. Os Dois Perdidos, na verdade, é um texto que foi escrito na década de 60 pelo Prínio, um texto que ele mesmo apresentou como ator, quer dizer, ele estreou a peça Fazendo como ator. E é um texto que no período era de uma suma importância para a nossa dramaturgia, porque ele começou a trazer para o palco essa classe social menos favorecida, vamos dizer assim. A gente estudando esse texto 40 anos, 50 anos depois, na verdade, a gente percebe que tudo aquilo que era surpreendente naquele momento, como, por exemplo, você vê um catador de rua, um trabalhador de mercado, né, mercado municipal que leva caixas e tal, deitado na rua, naquele momento era uma coisa que você dizia, nossa, hoje não, hoje a gente anda aqui, a gente tropeça, passa por cima. Tonho e Paco constroem um diálogo que mostra uma batalha entre valores, desejos e emoções, tendo como principal ponto de discórdia um par de sapatos novos. Quando você põe esses dois personagens, o Paco e o Tonho, um confronto, né, aonde um tem um elemento que é um sapato novo e o outro precisa desse sapato, e eu uso isso como um elemento de poder, né, eu acho que aí aparece o ser humano. Cada espectador tem uma leitura desse par de sapatos, então você enxerga nessa relação as divisas, o que o pequeno poder, o que acontece. Então esse sapato é visto como um exemplo, como o barril de petróleo, que é a razão da guerra no Oriente, que as pessoas não se entendem, é o pequeno poder dentro dos poderes estabelecidos. Então o que é? Não há diálogo, então há disputa ferrenha do começo ao fim por um par de sapatos, poderia ser um pedaço de terra, poderia ser um cargo público, poderia ser N coisas. Os atores buscaram apresentar os personagens com uma visão existencial, deixando de lado a condição de marginalidade. A gente abordou muito esse lado mais humano do personagem, né, a gente deixou um pouco esse lado social de fora, que é o miserável, que dorme na rua, e queríamos falar mais sobre essa relação de duas pessoas, né, sejam elas miseráveis ou não, as condições são, na essência, o ser humano é igual, você já fica o pobre. O que se discute são as relações humanas, são dois amigos, pode ser marido e mulher, pode ser dois irmãos, pode ser dois chefes de Estado, entendeu? Então o que é mais importante nesse texto do Pílio Marques justamente são os silêncios, são as entrelinhas, a tentativa do resgate da poética de Pílio Marques através dessas duas personagens. O grupo apresenta o espetáculo há dois anos e está em sua sexta temporada.